Zé do Rio Meu amigo, amigo do coração Tanto pescas no inverno Como pescas no verão Zé do Rio, és pescador A tua arte é de louvar Deita a rede e tira a rede E pões toda a gente olhar E pões toda a gente olhar Porque és um balentão Tanto pescas no inverno Como pescas no verão Zé do Rio Meu amigo, amigo do coração Tanto pescas no inverno Como pescas no verão Zé do Rio Meu amigo, amigo do coração Tanto pescas no inverno Como pescas no verão Zé do Rio E estás velhote Mal consegues andar Mantle, mantle Chega ao rio Para a rede ir deitar Para a rede ir deitar Para cazar peixe à maneira Deita a rede Só de tarde Porque à noite está com a bebedeira Zé do Rio Meu amigo Amigo do coração Tanto pescas no inverno Como pescas no verão Zé do Rio Meu amigo Amigo do coração Tanto pescas no inverno Como pescas no verão Zé do Rio Meu amigo Amigo do coração Tanto pescas no inverno Como pescas no verão Zé do Rio Meu amigo Amigo do coração Tanto pescas no inverno Como pescas no verão Zé do Rio Meu amigo Amigo do coração Tanto pescas no inverno Como pescas no verão Tanto pescas no inverno Como pescas no verão Tanto pescas no inverno Como pescas no verão Tanto pescas no inverno Tanto pescas no inverno Como 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 pescas no inverno O que é isso?